A vilã é o filme que te prende pela ação e te perde pela história. A trama acompanha Sukihie, uma jovem que foi treinada desde criança para se tornar uma assassina, que acaba sendo capturada pela agência. Após trabalhar 10 anos para esse local, ela acaba conseguindo sua liberdade para viver tranquilamente com sua filha. Porém, essa liberdade não dura muito tempo. A Coreia do Sul recentemente anda entregando excelentes filmes. A gente teve O Lamento, que é um horror bem construído. Tem o Trent Buzan, que é um dos melhores filmes de zumbis dos últimos anos. E aí agora a gente chega no A Vilã, que acabou chamando minha atenção por causa de uma sequência de ação dentro do filme que foi publicada no Twitter, que envolveu algumas motos numa perseguição dentro de um túnel que aparentemente não tinha cortes, que de fato é empolgante. E de fato é a melhor coisa desse filme. As sequências de ação são surreais, bem filmadas, bem coreografadas e bem feitas. A câmera torna-se quase que um personagem, porque ela dá zoom in, dá zoom out, faz panorâmica, dá chicote para lá e para cá. E você entende o que está acontecendo dentro dessa ação. A primeira sequência é a que te prende na cadeira mesmo, porque ela é um longo plano que envolve a câmera em primeira pessoa, quase como se fosse um jogo de videogame. Lembra o filme Hardcore, mas só que melhor? E você fica empolgado, vê aquela violência, aquela ação. E logo durante essa sequência ocorre uma pequena transição de câmera que você nem percebe que de primeira parte para a terceira pessoa e continua nesse plano sequência grandioso, muito empolgante. E isso se repete ao longo do filme pelo menos umas três vezes, que são sequências muito boas e empolgantes. E de fato a melhor coisa desse filme, como eu já falei antes. Porém, o que tem a ação de maneira, eu não posso dizer o mesmo da história. Porque falta a história querer ser mais coesa, mais direta. É um filme que tem suas duas horas, duas horas e pouquinhos. E durante a primeira hora do filme, você não consegue entender de fato o que está acontecendo. Ela tenta se tornar mais complexa do que de fato ela é. Nessa primeira metade, o filme vai te perdendo aos poucos, mas aí vem uma sequência de ação, ele te empolga de novo, mas logo em seguida você vai sendo perdido de novo. Quando de fato você compreende de onde ela veio, para onde ela está indo, através de flashbacks que ajudam a contar essa história, você passa a compreender melhor o filme. O problema é você conseguir aguentar até esse ponto, e daí pra frente o filme torna-se um romance, que na minha opinião não funciona muito bem, porque não houve uma construção bem feita desses personagens, para que você se importe com eles e você queira com que eles fiquem juntos. Parece que é tudo meio forçado, de uma forma muito artificial. Bom, a vilã parece um Kyuubil sul-coreano, mas sem o mesmo estilo estético do Tarantino, ou a trama e os diálogos que ele entrega. Eu diria até que há certos elementos que são paralelos entre as duas obras. Mas se por um lado ele falha no roteiro, na trama dele, por outro a sequência de ação é o que vai te impactar e fazer você lembrar desse filme depois que você sai dele. A única questão é, você está disposto a aguentar a história pelos momentos de ação? E é isso, vocês assistiram a vilã? Gostaram ou não gostaram? Ficaram a vida e veram? Deixa aqui embaixo nos comentários. Também deixe qual o seu filme sul-coreano favorito. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicando na bolinha que vai aparecer aqui do ladinho, para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa um legalzinho aqui embaixo, gente. Deixa um joinha, que isso vai ajudar o canal. Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos e me seguirem aqui nas redes sociais, que lá a gente conversa mais de pertinho, ou posta stories, eu estou no Twitter, a gente troca uma ideia, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau.